Su, qual a sua estação preferida? Ai, Andréia, com certeza é o verão. Pra mim, é a estação mais alta astral do ano. Ai, me diz também, acho. O verão é tudo de bom, parece que a gente fica mais leve, fica tudo assim, ó, com muito mais energia. É também a estação em que o nosso corpo fica mais exposto. A nossa pele tende a ficar mais ressecada e áspera depois do sol, mar, oxina. Por isso, merece um cuidado especial. Com a chegada do calor, vem também aquela novidade que a gente tanto espera. Todo dia, lime flor de laranjeira. A linha queridinha do verão, chega este ano com novas fórmulas e embalagens, mas com a mesma fragrância de sucesso, pra aquecer ainda mais as nossas vendas. Com certeza, é uma das fragrâncias favoritas de todo dia. Minhas clientes já estavam com saudades do creme hidratante Sorbet, que tem aquela textura ultra refrescante e com efeito geladinho, e que pode ser colocado na geladeira. Assim, fica ainda mais refrescante, aliviando a sensação de calor naqueles dias mais quentes. A diferença, Andréia, é que este ano, além da textura Sorbet, a fórmula vem com nutrição pré-biótica. Uma fórmula inteligente que se adapta ao que a nossa pele precisa. Isso porque combina ingredientes naturais que equilibram e nutrem as camadas mais profundas da pele, deixando ela mais bonita e saudável a cada dia. É por isso que todo dia é a marca número 1 em hidratantes corporais no Brasil. Andréia, eu tenho uma super novidade. O novo Body Splash Lime Flor de Laranjeira também pode ser colocado na geladeira. E o mais legal é que ele vai hidratar sua pele suavemente, mas seca rapidinho. Ai, a embalagem tá uma gracinha. E claro que não poderia faltar os outros produtos de sucesso da linha, como o tonalizante pra deixar a nossa pele mais iluminada e com aquele bronzeado natural. O desodorante Rolon, sabonete líquido, sabonetes em barra e o refil do creme hidratante. Todos os produtos da linha chegam com um preço especial de lançamento a partir do ciclo 19 e com aquela promoção imperdível que nossas clientes adoram. Quem comprar o creme hidratante ganha o refil. Essa linha é demais. Todo dia Lime Flor de Laranjeira é sucesso de vendas todo verão. E esse ano não será diferente. E o mais legal é que a marca faz o convite para sentirmos a liberdade de viver o nosso corpo do nosso jeito. Livre de rótulos para aproveitar essa estação ao máximo. Afinal, estamos sempre prontas para o verão. Um beijo. Boas vendas!